O governo do Espírito Santo apresenta Caminhando com a gente Mobilidade e qualificação Estamos na grande vitória E aqui, pra ir de Cariacica a Viana Às vezes demorava uma eternidade Não é isso, Gaudêncio? Você ficava ali preso num trânsito ali Você se aborrecia, você se estressava Pois é, mas agora com a inauguração do Corredor Sudoeste Dá pra ir de uma cidade a outra num piscar de olhos E com todo o conforto É um ganho de qualidade de vida Uma tacada de mestre Pé na estrada até Cachoeiro Pra ver como o governo apoia quem quer aprender outra língua Pegaram o centro estadual de idiomas aqui pra Cachoeiro Fizeram a prova pros alunos entrarem no curso E aí eu passei nessa prova e comecei a fazer o curso Passou e ainda conseguiu bolsa integral pra estudar no Canadá Mas e aí, Maristela? O que você achou de tudo isso? Acho que isso é importante Porque o mercado de trabalho hoje precisa de pessoas que falam inglês Pessoas qualificadas Mobilidade e qualificação É isso aí A gente pode Governo do Espírito Santo Crescer? É com a gente